Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, está começando mais um episódio do nosso podcast, só que não é o convencional The Cast of Us Hoje a gente vai fazer aqui um episódio do Games para Sempre, você que já nos acompanhava por meio do áudio A gente fazia episódios especiais em que nós falávamos especificamente de um jogo e a gente destrinchava ele do início ao fim E nesta tarde, nesta tarde, nessa gravação, mas você pode estar escutando de madrugada, neste momento, neste episódio, nós estaremos destrinchando Elden Ring Falando sobre tudo aquilo que nós amamos, falando sobre as características técnicas e fazendo um episódio dedicado a este maravilhoso jogo que tem meu coração E para isso eu trouxe especialistas nesse game, dá um salve para a galera aí, Gui e depois o André também Olá pessoal, eu não sou nenhum especialista em Elden Ring, apesar de ter jogado muito Elden Ring E eu achei um pouco, qual que é a palavra? Ousado da sua parte, falar que a gente vai destrinchar esse jogo, um jogo desse tamanho, dessa magnitude em apenas uma hora Acho difícil, mas vamos fazer o nosso melhor aqui para pelo menos falar dos grandes destaques, né? E não só do Elden Ring, mas também, acho que todos nós aqui jogamos também a expansão Shadow of the Earth 3 Então vai acabar entrando na conversa também, inclusive esse é o motivo da gente estar falando de Elden Ring Depois de dois anos, depois de sair a expansão, vamos fazer o melhor que a gente puder Pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Há quanto tempo, não é? Na verdade, parece que estamos há dois meses sem nos falamos Mas sim, destrinchar Elden Ring vai ser difícil, a gente precisaria de pelo menos mais umas cinco pessoas E umas cinco horas de gravação aqui, como nós não temos nenhum nem outro Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, que já está todo mundo comentando, né? Poxa, boa! E até mesmo o Gui falando de destrinchar, caso você queira um podcast que realmente destrinche Tem a galera do Jogabilidade que fez um podcast de 10 horas de Elden Ring, né? Então você pode acompanhar isso e pô, doideira isso, muito legal isso Eu estou para ver, eu vi só o Gui anunciando que estava lá e eu estou para ver e começar a iniciar essa jornada extensa Não, eu não participei desse, tá? Não, eu vi que você só anunciou, só publicou seu Twitter Não, eu dei um RT só no Twitter lá, eu estou ouvindo esse podcast já faz umas duas semanas Ontem mesmo eu estava lavando a louça, ouvindo uns trechos do podcast É legal porque tem coisa que a gente não pega, a gente vê que às vezes a outra pessoa Verdade Pegou ou percebeu o que a gente não percebeu Muito da hora Então, está bem bacana, mas a nossa aqui vai ser uma versão mais Redux Com certeza E com novos pontos de vista também, né? Isso é legal E, Gui, aproveita para falar para a galera também onde é que o pessoal pode estar escutando, vendo e acompanhando notícias E também esse podcast do TheCastOfFans barra Games para Sempre Bom, você pode ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, em agregadores diversos E também no YouTube, na versão em vídeo O Spotify também tem versão em vídeo Nosso YouTube é arroba meuplaystation__br Nosso Instagram, nosso TikTok é meups__oficial O nosso Twitter é arroba meuplaystation E todas as notícias que você confere em podcasts que não são esse daqui Que esse podcast está sendo gravado sem notícias nenhum Hoje é só Elden Ring que a gente vai falar Você vai encontrar no meups.com.br Então, ao longo das semanas, nós falamos de notícias E lá você encontra a cobertura completa Até inclusive, né? Já que não tem notícias nesse aqui, dá uma olhada lá para ver o que rolou na semana No meups.com.br Perfeito, bora lá então falar sobre Elden Ring Esse game da FromSoft Bom, antes da gente começar A nossa dinâmica, eu vou chamar assim A gente vai dar um pequeno panorama para você que caiu de paraquedas Ou para você mesmo que não conhece muito desse game Você que gosta de jogar videogame Mas talvez não é tão adepto aos jogos Souls-like Então, Elden Ring foi lançado em 2022 Inclusive, naquele mesmo ano, ganhou como o melhor jogo do ano Superando o God of War, Ragnarok E outros grandes títulos de peso Horizon Forbidden West também, né? Outros grandes jogos E é o... Ganhou no The Game Awards, né? Porque vale lembrar que tem vários outros prêmios do ano É verdade Esse aí é o mais popular É o mais popularzinho, né? Ele não é definitivo Talvez ele pode não ter sido o jogo do ano em outros lugares É verdade É bom ter lembrado disso Porque, querendo ou não, tem gente ainda que fica se dividida e tudo mais Como a gente já mesmo citou O God of War, Ragnarok E, neste ano, um mês atrás A gente teve a expansão do Shadow of the Elder Tree Que já está disponível Muita gente jogando Muita gente xingando o boss final Muita gente também falando dos pontos positivos e negativos E por isso que a gente trouxe este game aqui Para a gente destrinchar e falar um pouquinho mais sobre ele Vocês querem dar um panorama de como foi a experiência de vocês assim? Se vocês já gostaram logo de cara Se vocês tiveram que dar várias chances até engrenar Como é que foi a experiência de uma maneira bem resumida Antes da gente começar a falar propriamente do game Certo Elden Ring foi meu segundo Souls-like da From Software Assim, eu brinquei um pouquinho com Dark Souls 1, Dark Souls 2 Que eu ainda preciso de fato jogar Mas o único da série que eu tinha jogado mesmo, zerado Foi o Bloodborne E joguei um pouquinho de Sekiro também Mas Sekiro fiquei travado Mas o Elden Ring foi essa experiência que eu estava muito incrédulo Eu falei, putz O pessoal está tratando isso como se fosse a coisa mais revolucionária do mundo E não vai ser nada disso Vai ser Dark Souls de mundo aberto E ele é Dark Souls de mundo aberto Mas ele é muito mais do que isso É verdade Ele é um jogo que traz uma série de Pequenos ajustes Pequenas inovações Para a fórmula de Dark Souls Coisas simples como colocar um botão de pulo Que muda toda a forma de você fazer o level design Coisas como você ter uma montaria Coisas como você ter agora, além das graças Que são o equivalente às bonfires Também uma estátua de Marika Que é um negócio que impede Quando você chega em certas áreas que não tem uma graça por perto Você pode morrer e ficar ali por perto Uma série de novos itens Novas formas de fazer build Enfim, ele é Uma evolução completa da fórmula de Dark Souls E ele também, esse jogo, traz essa proposta De tornar Dark Souls, com muitas aspas Acessível para outras pessoas Se você não é a pessoa que fica Nossa, eu sei acertar todos os parrys Os aparos Eu sei dar todas as cambalhotas no timing certo Você não precisa se preocupar Porque você tem outras formas de resolver isso Você pode fazer umas builds Que você consegue atacar de longe Você pode agora usar invocações Que não são só as invocações Que a história deixa você invocar O Bloodborne tinha algumas invocações Dark Souls já deixava você chamar um amigo Mas agora você pode te chamar invocações Em vários outros locais Então ele te dá uma série de facilitações O que torna o jogo Tanto que assim Os números mostram isso Ele é o jogo mais vendido da história da From Software Ele bateu 25 milhões de cópias Sim O que faz dele, sei lá Ele deve ter entrado aí na lista Dos 30, 50 jogos mais vendidos da história Com essa marca Então É um grande acerto da From Software E pra mim foi uma experiência também maravilhosa Eu joguei Agora com o DLC Eu completei mais de 300 horas de Elden Ring O que tu faz dele Tá, maluco O segundo jogo single player Que eu mais joguei na minha vida Fica atrás só de Skyrim E se for completar também os Os multiplayers Overwatch fica em primeiro lugar Mas é um jogo que eu joguei muito, 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 muito mesmo O engraçado do Elden Ring É que ele dá até também o espaço Pra fuga, né Até a fuga no Elden Ring é mais acessível Porque mapas maiores Arenas maiores Nos jogos da Ark Souls Uma coisa que a gente sentia bastante Era que quando a gente vai pra uma área errada A gente aprende morrendo E muitas vezes perdendo tudo O Elden Ring ele te dá essa possibilidade Você ir pra uma área errada Dá meia volta e falar Não, não é por aqui não Eu lembro, cara Que eu passei muito por isso em Kailin Eu acho que muita gente também passou por isso Quando eu fui pela primeira vez pra lá E falou Não, não, não Aqui e agora não Vamos deixar pra quem vai mais tarde Então até essa própria questão E não só isso E não só isso, André De você descobrir dessa forma Mas eu sinto que o jogo Em alguns momentos Ele quer que você Bata em certas paredes Ele fala assim Ele coloca um chefe Ou alguém um pouco mais Pra você aprender Falar, olha Esse jogo é assim Se você chegar ali E não der certo Dá meia volta Explora ao redor Enfrenta outras coisas mais do seu tamanho Depois você volta O próprio O primeiro momento Que você chega ali Tem o Como é que se chama? O Sentinela da Térvore lá É o Cavaleiro da Térvore É uma coisa assim Que é um cara Que sim Que você só vai encontrar Conseguir matar ali Depois que você subir uns 10, 15 níveis Aquele cara que tá ali Então ele coloca de propósito Pra você saber Que você não vai conseguir enfrentar O DLC é a mesma coisa Você chegar lá Tem o golem de fogo Tipo Ah, sou fortão Tem nível 200 Não interessa Exatamente Não é pra você enfrentar agora Vai passear Depois você volta A mesma coisa com o Marget Que é o primeiro chefe Obrigatório do jogo Então Tudo isso É o jogo falando pra você Cara A gente colocou o mundo aberto Aqui com uma razão Não é só pra você explorar É pra você Entender que quando não dá certo Vai, explora Mata outros chefes Mata outros inimigos Sobe de nível E aí você volta pra lá Até a própria questão do farm Fica meio descansativo Porque Como existe essa própria ideia Do RPG No jogo Souls Então você tem que Farmar um pouquinho Você tem que se fortalecer Tem que dedicar Algumas horas Pra ir atrás de arma Pra upar arma Pra upar o personagem Tudo mais Até no mundo aberto Fica menos cansativo Porque a área Que eles dão Antes do primeiro Dungeon Do primeiro chefe Legacy, né Que é o primeiro Chefe de área Obrigatória Como chamam Então Até mesmo Esse espaço Que eles te dão Pra farmar É muito, cara O mapa é gigantesco Antes do primeiro chefe Que você vai enfrentar Então A própria ideia De tornar Uma experiência Menos cansativa E É quase um paradoxo Isso, né Porque o mundo aberto Que naturalmente Se torna mais cansativo Mas no Elden Ring Ele se tornou Menos cansativo Porque existem Algumas etapas Que são obrigatórias Pra você seguir E o farm é uma delas Porque existe Esse conceito de RPG, né Então Tudo que eles colocaram ali Funciona muito bem Nessa ideia, né Não chega a ser Um jogo cansativo Da mesma forma Que não chega a ser Um jogo punitivo Pô, e vocês falando sobre Até essa questão Me lembrou da época Que eu fui jogar E de fato Me deparei ali Com alguns desafios Dos quais eu não conseguia superar E aí Eu nunca fui muito Adepto de ficar farmando Só que naquele caso específico Eu lembro que eu encontrei Aquela região Que fica mais ao leste do mapa Que você tinha aqueles Bichos pequenininhos, sabe Que andava com uma foice grande Sim, sim E aí a cada bicho Que você matava Você ganhava tipo Dois mil de runas Assim E ali era o melhor lugar Pra farmar E eu lembro que eu passei Tipo Vai, sem brincadeira Uma tarde toda Só matando aqueles bichos Pra eu subir 20 níveis De uma vez só E aí conseguir matar E eu não senti Fadigado Como o André falou Exatamente É uma parada que foi natural E eu acho que o jogo Esse é um jogo que felizmente Se você não quiser Você não precisa Ele não vai te obrigar A fazer grinding É verdade Que é uma coisa que eu pessoalmente Odeio em videogame Assim Eu sei que tem gente que gosta Eu não consigo jogar JRPG Por causa disso Porque JRPG Quase todos São jogos que tem grinding Com uma mecânica intrínseca do jogo Elden Ring Tecnicamente No papel Se você parar pra pensar Ele é um JRPG Porque ele é um RPG De ação Feito por um estúdio japonês Mas ele não é O que o gênero JRPG sugere Aquela coisa Um pouco mais anime Que envolve Muitas vezes combate em turno Que tem muito farming Grinding Encontro aleatório Essa coisa toda Graças a Deus Isso aí não tem Mas o Elden Ring Ele te dá a possibilidade Ele te dá um mundo aberto O suficiente pra você Explorar E com o que você vai explorando Você já vai Conseguindo níveis o suficiente Claro que Vai chegando aquele chefe Você vai falar Cara, tá muito difícil o chefe Acho que se eu tivesse uns Cinco níveis a mais Eu mataria ele mais fácil Aí você não quer passar muito perrengue Você vai e faz Mas eu acho que é muito mais Partindo de você E menos uma parede Do jogo em si Porque tem uns dois Umas duas áreas Três áreas no jogo Que são boas pra fazer farming Tem uma no final do jogo Lá perto do castelo do Moog Que é maravilhosa Pra fazer farming Mas Você não é obrigado A fazer O jogo não vai te obrigar A fazer É só se realmente Você quiser que o seu caminho Seja um pouco menos Difícil Pô, tô top então Então já que a gente deu Esse panorama geral Sobre a nossa experiência A gente também vai falar Também Sobre a expansão Então Se você Conforme a gente vai falando E você lembrar De algum Equisito da expansão Já pode falar também A gente pode até dedicar Alguns minutinhos no final Pra falar especificamente Da expansão Mas ao longo desse papo Se você lembrar da expansão Em algum quesito A gente vai soltando aqui Então vamos começar A falar especificamente Do jogo A gente sempre separa Nesse quadro Aqui Nesse primeiro momento Perguntas difíceis Pra gente selecionar Os melhores momentos Aquilo que marcou Aquilo que também decepcionou A gente durante a experiência De Elden Ring Então eu quero saber Pra vocês A melhor cena No sentido de Qual foi o melhor momento Ali do jogo Que vocês vivenciaram Pode ter sido Na descoberta De um novo mapa Porque a gente tem isso Constantemente Quando você Encontra uma nova região Que tava completamente Escondida Ou até mesmo Em algum quesito específico Sei lá No momento que você Enfrenta Algum boss Não Melhor boss não Mas até o momento De você chegar Num boss querido Que você tem aí Do game Quero saber qual foi O melhor momento Da sua jornada Em Elden Ring Pra você compartilhar Então começa o André E depois eu quero saber o Gui Eu tenho dois momentos Assim que mais me marcaram São comparações Meio Nada a ver Meio grotescas Aqui que eu vou fazer Mas como experiência pessoal Eu acho que valeram Um pouco pra mim O primeiro momento Com certeza foi quando você Abre a porta do tutorial E você conhece Link Grave Ali eu tive uma sensação Muito próxima Mas assim Próxima Encostando só Não foi fazendo sombra não Foi só encostando Com a de Ghost of Tsushima No momento que você Que abre aquela cinemática Inesquecível E eu tive esse momento próximo Entendeu? De apresentação do mundo Porque no fim das contas As duas coisas São o mesmo conceito O conceito de apresentação Do mundo Que abre as portas Pra você Começar a explorar Então pra mim Funcionou muito bem Esses dois momentos Foram cenas Que me marcaram bastante Cara Porque O Do Elden Ring Especialmente falando Foi como se você Tivesse Aquele alívio Cara Porra Finalmente o jogo Tá pronto Cara Depois de tantos adiamentos Depois da gente Nem saber Se esse jogo Realmente ia existir E finalmente Você poder ver isso Cara Entendeu? Você poder ver Aquele mundo Fantástico Aquela música De Link Grave Até hoje Eu fico ligando O Elden Ring E deixo lá Link Grave Tocando a música Fico parado Com meu boneco E fica tocando Aquela musiquinha Que eu acho Muito legal Então Esse primeiro momento Esse primeiro contato Com o Elden Ring Que foi o primeiro contato Assim Valendo mesmo Eu achei muito forte Cara Muito forte E outra Que também É outra comparação Que eu tive Que foi Com certeza A batalha Contra o Malik Que cara A segunda fase dele Eu não sei porquê Mas eu senti Como se estivesse Enfrentando lá O primata Do Sekiro Na primeira vez Que você arranca A cabeça dele Caraca O cara do nada Ressurge das cinzas Entendeu? E tipo Aquele momento Foi épico pra caramba E eu senti Um pouco isso Cara Com o Malik Entendeu? Porque eu achei A curva Da primeira fase Pra segunda Medonha É absurdamente Entendeu? É desafiador Aquele desgravo É muito Parece que a primeira fase É uma coisa Que você enfrentaria Nas primeiras Cinco horas de jogo E a segunda fase É uma coisa Que você enfrentaria Nas duas últimas Entendeu? Então E fora que o diálogo É muito massa Que A animação É muito forte Entendeu? Cara Eu gostei bastante Desses momentos Da transformação Segunda fase Do Malik E com certeza Na hora que você Abre a porta De Link Grave Porque Me lembraram Momentos bons Com os jogos Anteriores Momentos clássicos Inclusive O Malik É absurdamente Facilmente Uma das melhores Boss Fight Do jogo Mas não é a minha Favorita Mas a gente vai Falar daqui a pouco E você Gui Qual foram os melhores Momentos Que você teve No game? Deixa eu falar de cena Mas cena pra mim Não tem nada Que me marca muito No jogo Até porque Eu acho que A melhor cena Do jogo Não está no jogo Está no trailer De cutscene Que é aquelas Primeiras cutscenes Que eles mostram Falando da história Infelizmente Não entendo Porque os caras Não botam As cutscenes Dentro do jogo Tinha que estar ali Quando você está No menu ali Deixa um tempinho Rodando Aí roda a cutscene Pelo amor de Deus Imagina a pessoa Que não vê trailer Que não fica vendo O trailer no YouTube A pessoa nunca viu Essas cenas legais Que elas fizeram Acho isso um desperdício Imenso Mas falando assim De momentos Grandiosos Que me chamaram A atenção Eu lembro de três áreas Que não são áreas Principais do jogo Que me marcaram muito Que me causaram Aquela sensação De Não sei De Me sentir Contemplando Algo gigantesco E inesperado Quando eu cheguei Em Nocron Que é aquela cidade Que fica no subterrâneo Que tem o céu todo estrelado Meio cavaleiro do zodíaco Sim Bastante Na verdade não lembro Se é Nocron Ou Nocstela Que tem aquele céu Meio púrpura Com as estrelas Eu acho que é Nocron É Uma cidade eterna Eu acho que é Nocron Eu ia falar Nocron mesmo E esse momento Foi bem doido Porque a gente já tinha Explorado um pouquinho Do subterrâneo Mas ver um subterrâneo Daquele jeito Foi bastante chocante Subterrâneo com o céu Estrelado Tem aquela Quando você chega em Farum Farum Azula Que é o nome do lugar Onde fica o Placido Sax Isso Exatamente Farum Azula Que é um lugar também Incrível Isso A sensação de Meio que pesadelo Tipo Cara, o que eu estou fazendo Aqui, sabe De tornado Do grande lugar Lugares antigos E destruídos Parece que Assim Você sente que Você não deveria estar Aquilo Que é o lugar De deuses antigos Sabe Então ali é bastante Impressionante também E também A árvore sacra A Relic Tree Que é o local Onde você acaba Encontrando depois A Malênia Mas é um local Tão longo E cheio De pedaços Impressionantes Que você fala Cara, eu estou indo Estou indo Estou indo Importantes Em termos De mitologia Do jogo Que é quando Você enfrenta A Malênia Que até agora A pouco Era o chefe Mais difícil Do game Então Esses para mim Foram três momentos Muito marcantes Do jogo No momento Coisa assim Que eu não esperava De chegar E contemplar Cenários Daquela magnitude Com aquele tipo De direção De arte De sentir Que caramba Como é que eu vim Parar aqui Sabe E por mais incrível Que seja Os três São locais Nenhum deles São obrigatórios Para você Concluir a história São locais Bônus Do jogo Se a From Software Não quisesse Eles não precisavam Ter colocado ali E eu vou falar Aproveitar para falar Do meu Porque eu Concordo com tudo Que vocês falaram aí São realmente momentos Muito bons Mas um momento Que poxa Me marcou assim E toda vez que eu chego Já joguei o game Duas vezes E as duas vezes Que eu cheguei Tipo Me atraiu De uma maneira Muito magnética Que foi ali Na mansão Do Ricard Sabe Que você entra Naquela mansão E aí você começa A fazer as quests Até você poder Enfrentar O Ricard E cara Desde o início Até o momento Da boss fight Que você enfrenta Ele de fato Eu sentia Um ambiente Muito pesado E entrar Naquela mansão E você começar A explorar Ali E pô É meio bizarro Sabe Aquilo me deixou Tão preso A história Que eu lembro Que quando eu estava Jogando a primeira vez Eu queria jogar Só para ver O que daria De conclusão Naquela mansão E com aqueles NPCs Que estavam Me dando Ordens Para Eliminar Outros NPCs Que eram Os invasores No caso E também Acontecendo Tudo isso E pô Na hora Que você Entra Na arena Para enfrentar O Ricard O Lord Blasfemo Pô É sensacional Eu sei que tem Muita gente Que não gosta Muito dessa boss Fight Porque Ela acaba Tendo uma dinâmica Bem diferente Do restante do jogo Mas eu gosto Demais da arena E da forma Como foi construída Porque eu sinto Que vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo E casa perfeitamente Com o que estava sendo dito Ali pela história E tudo mais É uma boa mesmo Bom Já que eu já citei aqui O nome de um chefão Vamos aproveitar Para falarmos Da melhor boss fight Que a gente enfrentou E eu já vou falar o meu Antes que vocês roubem ela Não é Malenha Eu gosto demais Para mim A minha boss fight favorita É a do Godfrey Eu gosto demais Esse personagem Inclusive Por muito tempo Ele foi utilizado Como material de propaganda No The Odin Ring Tem até um trailer Um trailer não Mas um poster Com ele e tal Então eu gosto demais Dele Eu acho o visual Dele muito animal E o sistema O momento de combate Dele é muito da hora Também Porque ele tem Um moveset Bem legal Que você consegue Meio que responder A altura Se você está usando Um escudo Ou se você tem agilidade Você consegue responder A altura O combate E de verdade A lore dele Me chama muita atenção O visual dele É bem atrativo Então eu vou colocar ele Como top 1 Não vou no padrãozinho Da Malenia não Mas se eu fosse Se eu fosse fazer o top 3 Eu colocaria o Godfrey Colocaria o Radagon E depois eu colocaria O Rickard Porque foram Momentos especiais Ali no game Para mim Quem é que vai agora? Pode lutem Para ver quem é que vai falar Primeiro Para o outro não roubar Eu posso falar Já para mim Também Fujo Total de Malenia Fujo de Radan Meu chefe favorito Top 1 mesmo Que eu achei Uma luta Visualmente Bonita E na própria ideia Da luta diferenciada Que me lembrou Bloodborne É o Astel Pois é o Astel Já era Mas eu tenho dois Que são pau a pau Então eu posso falar Menos do Astel E falar mais do outro Pode ser Vamos falar logo do outro Para mim é pau a pau Que é o Mesmer Para mim é o Mesmer Do DLC Foi coisa de maluco Apesar de não ser Uma luta difícil Eu adorei A segunda parte dele Foi uma coisa Que fugiu Completamente Do que eu Estava adaptado Ali naquele jogo Cara Quando aquelas cobronas Começa a surgir Cara É muito massa Fora que o Mesmer Tem presença Entendeu Na minha opinião Ele é o chefe De maior presença Da expansão Não falo de dificuldade Óbvio que o Chefe final Tem os seus problemas Mas É uma coisa Que a gente pode até Falar depois Da questão Do próprio corte De diálogos Que houve em relação A versão final Do DLC Então para mim Ele acabou perdendo Um pouco de impacto O Mesmer para mim É disparado O chefe Com maior presença Tanto do jogo principal Quanto do jogo base E ele é pau a pau Com o Astel Mas eu não vou falar Do Astel aqui Vou deixar para o nosso amigo Gui Então vai Gui Já que o André Deu chove Quando eu joguei Acho que também Por essa relação Que eu tenho com o Bloodborne Gosto bastante Da coisa do terror cósmico E eu realmente Não esperava encontrar Um chefe desse tipo Em Elden Ring É uma batalha Visualmente De cair o queixo E muito divertida Também De jogar Acho que essas batalhas Mais cósmicas Tem o Astelo Tem aquele outro Que parece um Como é que se chama? Parece um alce gigante Um espírito De alce Eu esqueci o nome dele agora Sim Pô, tô ligado O que você enfrenta Na caverna Esse também é bem legal Esses chefes mais cósmicos Eu acho que Me chamam mais atenção O Astel Ele é um dos meus preferidos Mas para complementar Já que a gente está dividindo um aqui Deixa eu pensar Aqui em mais Que eu gosto Eu gosto muito Eu gosto muito do Radan Que eu sei que é uma das preferidas De todo mundo Mas essa coisa do Eu acho que o Radan Não é pelo Radan em si Mas pelo momento Por ser o festival Por ser aquela coisa assim De você sair sumonando Todo mundo Invocando todo mundo E sair todo mundo correndo E é Aquela coisa assim Você pode achar Que você enfrenta o Radan Sozinho Mas não é a mesma coisa Se você Não chamar Os outros Se você não invocar Os outros Porque é o clima Do festival Que torna aquela luta Tão especial Sabe É a ideia de todo mundo Tentando Tentando Tirar o Radan Desse estado de Zumbi Que ele está E E dá uma morte Digna pra ele E aquele hype Pô o cara É super forte Ele controla as estrelas Meu Deus Vamos lá E acho que inclusive É o mesmo motivo Que me faz gostar tanto Do DLC Na gente tem a luta Contra o Bale E é aquela coisa A luta contra o Bale Ela é legal Mas o que torna A luta contra o Bale Infinitamente mais legal Do que ela é É você Invocar O Egon Que é aquele NPC Que fica Garci O Bale E aí tipo O cara assim O cara é basicamente O A-Hab Enfrentando a Moby Dick Só que se a Moby Dick Fosse um dragão É essa cena Ele até fala Vou pegar os arpões E não sei o que Então E assim Ele não é tão útil Na luta Além do fato De que ele distrai O Bale Mas ele te dá Uma motivação É um clima Tão forte Tipo Meu Deus Bora lá Vai se foda Bora lá Então eu acho Que é mais ou menos Por isso O The Wreck Não é o lance De você Ah eu consigo Enfrentar esse chefe De solo É mais É aproveitar Aquele momento E se o homem Tá pedindo Pra que Você invoque Alguns NPCs Pra guerra Pra aquilo Fazer sentido Na história Às vezes a gente Tem que aproveitar Sabe E curtir junto É condizente Vai ser muito mais divertido Desse jeito É tão condizente Isso que você falou Que mano O próprio Radam mesmo Pô Eu lembro que Eu não coloco ele Nem perto do meu top 3 Porque eu passei raiva Desse desgraçado Mas todas as vezes Que eu joguei E você entende Ali o universo Da comemoração Do festival Cara Ele toma um significado Ainda melhor Sabe É como se todo mundo Realmente tivesse Voltado pra isso Pra esse objetivo De fazer com que Fosse uma grande celebração Embora Te colocasse em risco Sabe De vida Então Ele funciona de maneira Bem legal mesmo E essa construção É muito massa É Mas Vamos deixar de falar De coisa legal Vamos falar de coisa triste Eu quero saber Se tem algum ponto Que decepcionou Elden Ring No momento Que vocês estiveram Estiveram jogando ele Pode ter Pode ter sido Problema técnico Eu lembro que No lançamento Da época que eu fiz análise Ele tava com Problemas de progressão Inclusive Tipo De gente que colocava O videogame No modo repouso E aí ele Crachava o game E aí perdi Um grande nível De progresso E tudo mais Eu tive Esse problema Acho que só uma vez Em que eu perdi Uma parte do progresso Não foi muito Mas eu perdi E eu lembro Também na época Que tava bem Estável De pop-ins Você fazia As viagens Aí demorava Pra carregar As texturas Demorava pra carregar Os cenários E tal Mas eu acho Que esses foram Os pontos técnicos Que me decepcionaram E eu de verdade Eu só colocaria Pontos técnicos De decepcionantes Pelo menos Eu não tive problemas técnicos Com Elden Ring Mas eu tenho Eu tenho algumas críticas Que eu carrego Inclusive pro DLC Eu acho que são coisas Que eles não tinham Eles não conseguiram Consertar Acho que até Alguns pontos Até pioraram No DLC E eu acho Que é um problema Que eu não sei Se tem solução Pra From Software Resolver no próximo Mundo Aberto Que eles fizerem Que é o lance Da dificuldade Porque o Elden Ring Ele é um jogo Que parece que ele nunca Tá na dificuldade correta Ou raramente Tá na dificuldade correta Ele é sempre muito Difícil Ou sempre muito fácil É muito Raro Você encontrar Um momento Em que você sente Que você está Pau a pau Com aquele chefe Que você está Num momento Em que tipo assim Você vai ter que se esforçar Um pouquinho Mas aquilo não é Um negócio Que vai te esmagar E te moer E te fazer um tempão Ficar ali Descobrindo milimetricamente Como pular Um pixel perfeito Do chefe Tirando o último chefe Do DLC Que a gente pode falar depois Mas eu sinto que O jogo Ele não é Esse tipo de jogo Mas Eu sinto que É muito complicado Você entender Qual que é a dificuldade Que você deveria estar Porque qual que é o lance Você chega num ponto Que você começa A andar pelo mundo E você vai enfrentando Inimigos comuns Subchefes Tá tudo tranquilo Aí você vai enfrentar O próximo chefe Você fala assim Eu acho que não é Dificuldade boa Acho que era pra eu estar Nisso aqui Porque todos os inimigos Desse mundo Eu estou subjugando eles Com um certo nível De facilidade Eu não posso abobear E subestimar demais Mas eu consigo Me virar aqui tranquilamente Aí você vai pro próximo Chefe obrigatório E sei lá O chefe Dá a impressão Que ele é duas Três vezes mais difícil Do que ele deveria ser Ou então Você vai lá e fala Não, dessa vez Eu vou bem preparado Vou lá Vou fazer um monte de coisa Vou subir de nível Vou pegar todas as armas Mais fortes Que tiveram Aí você chega lá E se atropela O chefe Que era pra ser Uma coisa legal Você atropela Ele de primeira Aconteceu comigo Várias vezes Chegar tipo Um monte de chefe É obrigatório Que eu matei De primeira De segunda Sabe Então Essa parte É meio complicada Em All The Ring Dá a impressão Que o jogo Ele nunca está Na dificuldade correta É um tipo de problema Que é mais fácil Você contornar Quando você tem Um jogo Linear Então Você já meio que Entende Qual que é o nível Que o teu Que o jogador Vai estar Quando ele for Enfrentar o próximo chefe Mas no mundo aberto Que tem uma série De atividades pra fazer De forma paralela É meio difícil De medir isso E eu sinto Que isso está No DLC Ainda de forma Mais intensa Eu sinto Que o DLC Vai ficando Cada vez mais forte Contra os inimigos Comuns Os inimigos do dia a dia E aí você vai encontrar Uns chefes Cara Que pelo amor de Deus Teve uns dois Três momentos No último chefe Que é Universalmente Reconhecido Como um chefe Desbalanceado Um chefe difícil Demais Mas tem também Um que eles Acabaram nerfando Que é o O Gaios Que é aquele Do javali gigante Lá Que cara São chefes Que além de eles Tirarem muito dano De você Eles te matarem Com dois Três golpes Isso pensando Que sei lá Você tem uma Barra de vida De nível 60 Que é Meio que O soft cap O nível 60 É quando você tem Mais ou menos Ali Duzentos De De HP Acho que é Mais ou menos isso É meio que o soft cap Do jogo Cara Se você chegar na DLC É bom Você ter 60 Aí você tem inimigo Que com dois Três golpes Ele te tira Toda essa barra de vida E aí você pensa Tá Pô Isso é complicado Aí você vai enfrentar o chefe Além disso o chefe Tem muita resistência Praticamente tudo E além disso É um chefe Que tem um Conjunto de movimentos Muito agressivo E isso que eu acho Que é meio complicado Em Alden Ring Especialmente no DLC É o quão agressivos Os chefes são Porque se o chefe Ele te causa muito dano E ele recebe pouco dano Beleza Mas que seja uma luta Um pouco mais cadenciada Que eu saiba Os momentos De respiro Pra eu me afastar Me curar Recuperar A minha fortitude Minha estâmina Pra eu atacar novamente E cara Os chefes Eles não te deixam respirar Eles recebem pouco dano Eles causam um dano Completamente desproporcional E eles não te deixam respirar Então isso pra mim Às vezes é um problema Você acaba tendo De criar estratégias Que são estratégias Que você sabe que Não é trapacear Porque o que você fizer no jogo Deve você fazer no jogo Você pode fazer o que você quiser Tá no jogo é pra usar Mas dá a impressão Que às vezes você tá falando Você tá meio que Criando umas armadilhas Que você não queria criar Você queria meio que jogar Mais na moral Sabe Você não consegue Aí você fala Putz Vou mandar minha build Pra uma build Que às vezes eu não quero usar Vou usar uma Uma coisa que eu sei Que vai causar Que é muito mais roubado Contra esse chefe Ou vou tentar um negócio Aqui às vezes tem o tease Que o pessoal fala Que é você Prender o chefe Num canto Pra você ficar causando Dano nele De pouco em pouco Esse gaios por exemplo Tem um jeito de você Prender ele na parede Que eu vi o pessoal Fazendo depois Que eu já tinha matado ele Falei Pô se eu tivesse feito Desse jeito Eu tinha tido menos trabalho Eu vi também Mas assim Você passa Mas não é tão satisfatório Acho que todo mundo Gostaria de tentar Vencer o chefe Meio que na moral E eu sinto que os caras Às vezes eles perdem Um pouco a mão nisso Então eu queria que fosse um pouco mais condizente Porque se eu chegar mais forte nesse chefe Que já tá muito difícil Aí eu sei lá Eu mato inimigos normais com um sopro Sabe? Então não sei Falta acho que um alinhamento melhor Entre o que você enfrenta no mundo E o que você enfrenta Nessas batalhas de chefes principais Faz sentido Inclusive é uma das críticas Que o pessoal disse Que se trata Às vezes Elden Ring Parece ser um jogo Que você vai pulando de chefe em chefe Porque às vezes Os bichos Aleatórios do universo Não são condizentes Com o desafio Assim sabe? Então meio que você Vai ignorando eles Eu tenho algumas críticas A fazer ao Elden Ring E você André? Onde é que decepcionou pra você? Muitos pontos cara O Elden Ring pra mim Tá bem longe De ser um jogo perfeito É um jogo entre bom pra ótimo Pra mim Porque as minhas experiências Não foram tão boas Quanto eu imaginava Eu não digo que eu caí no hype Da galera não Eu acho Sendo bem humilde Que eu não caí no hype Da galera não Mas eu fiquei chateado Com questão de FPS Cara Eu não consigo me habituar Com a performance Elden Ring Não consigo Cara Pra mim Parece estranha Entendeu? É uma coisa que Que me faz mal Cara Eu não consigo jogar Muito tempo O Elden Ring Com aquela performance Cara O FPS cai bastante Pra mim Eu não sei porquê Principalmente no jogo base Na expansão O que acontecia Foi muito esse popping De cenário Toda vez que eu viajava Entre graça Macho era Um segundo Dois segundos Pra carregar O cenário Então Esses aspectos técnicos Do Elden Ring Me prejudicam Porque São coisas que eu não senti Com os outros jogos Souls E tudo bem Vamos botar suas proporções O Elden Ring É muito maior Cara Muito maior Em relação a escopo Em relação a oportunidades A opções Configurações É maior em tudo Então realmente Ele meio que teria Essa margem de erro Vamos dizer assim Mas são coisas Que me decepcionaram São coisas que me decepcionaram Eu sou Eu tenho um posicionamento Radical Cara Sobre a existência Do Playstation 4 Nesse momento atual Entendeu? Eu acho que o Playstation 4 Está limitando sim A capacidade de muitos estúdios E eu vejo Que a From Software Se limita Pelas capacidades Do Playstation 4 Em vários momentos É um posicionamento duro É É um posicionamento Praticamente anticonsumidor Em alguns casos É Eu posso dizer que sim Mas em relação A experiência de jogo Eu acredito que no geral Ela está sendo prejudicada E o Elden Ring Cara Pra mim era pra ser Um outro nível Acima do Dark Souls E do Bloodborne Era pra ter sido Uma coisa de nova geração Pelo menos é o que Eu esperava ver Algumas coisas ali Existem de nova geração Outras não Mas essas outras Cara No meu ponto de vista Foram prejudiciais Pro jogo Que foram aspectos técnicos É Fora isso Eu senti o mapa Bem denso Do primeiro jogo Agora Na expansão Eu não achei o mapa denso Cara Eu achei que você Caminha muito tempo Caminha muito tempo Sem ver inimigos Isso Dá muita sensação De tranquilidade Que ela se quebra Completamente Quando você chega Na hora de enfrentar um chefe Então É uma paz falsa É uma paz muito falsa E eu acho Que isso também É prejudicial Pra experiência De um jogo Da From Software Que é um jogo Que você tem que ficar Se testando A todo instante Você tem que ver O tempo todo Se o teu personagem Ele está sendo forte O suficiente ou não Então Quando não há Cara Esse tipo de Experiência Pra te dar um parâmetro Que pra mim Faltou No Shadow No Shadow of the Tree É Pra mim É uma experiência Sim Prejudicial Fora isso Que teve Essa questão Da agressividade Dos chefes Eu nunca vou esquecer Do que eu passei Pra conseguir Aquele diabo Daquele mímico Do Yoshi Do Spadachin Que eu achei Um chefe ridículo No sentido de Extremamente agressivo Pra uma Masmorra secundária Na Na mesma hora O que me lembrou Foi muito Bloodborne Cara Eu pensei Porra cara O Bloodborne Ele estaria Me deixando Ser agressivo Porque quanto mais A gente batia Mais a gente Recuperava HP Se a gente Perdia ponto No mesmo instante Entendeu E o Elden Ring Não te dá Essa oportunidade É uma dinâmica Que funcionaria Nessa expansão Do Elden Ring De recompensar Por ser agressivo As vezes Tão agressivo Quanto o chefe Mas Isso não existe Então Tipo O choque De realidade Entre o Jogo base E a expansão É real É real Se você está pensando Em comprar Se você está pensando Em começar a jogar O Elden Ring Agora Saiba que você Vai sentir Um choque Muito grande Em relação A praticamente Tudo É praticamente Um jogo novo Vamos dizer assim Inclusive Muita gente Falou sobre isso Quando a expansão Foi lançada Que era para ter sido Um jogo novo E eu concordo Realmente A experiência é outra A pegada é outra O ritmo é outro Até aquela fase Que é toda stealth Que você não consegue Atacar os Bichos que parecem Com os caras Do cérebro Lá de Bloodborne Entendeu Então Muita coisa muda Muita coisa muda Eu achei os Quebra-cabeças Mais complexos As quests De NPCs Parecem Mais perdíveis Então Muda muita coisa Se você for pegar Agora o Elden Ring E disser Não Vou dar o gás aqui Partir para a expansão Você vai sentir sim Muita diferença Até aquele nível Aquela separação De nível É uma coisa Que você sente Muito Sente muito É uma dica Que eu dou Vai logo Para esses fragmentos Dar um Bravory Entrar na expansão Vai atrás Desses fragmentos Dar um Bravory Tudinho Porque senão Tu está fraco Pô Verdade Inclusive A gente até Falou disso mesmo Acho que foi Não pode ficar Semana passada O Gui estava falando Sobre algumas coisas Dos NPCs Que as quests São facilmente perdíveis E pô É meio que Você está andando Pelo mapa E simplesmente A grande runa Quebrou E aí você descobre Que você perdeu Uma série Por exemplo Quando você vai Queimar A Tervor No primeiro jogo Você sabe Que se você fizer aquilo E o jogo Inclusive te avisa Você fala assim Olha Esse momento É um momento Sem retorno Quando você fizer isso Algumas coisas Vão acontecer Que vão te Sabe Inclusive Você pode perder A arma Que vai te liberar Troféu Então você pode Ficar trancado E você não consegue Platinar o jogo Você pode perder Um monte de Missões paralelas Você pode Assim Mas o jogo É lima Que está te avisando E no DLC Acontece isso A runa se quebra Se você chegar Perto do castelo Que sei lá É o segundo Ou terceiro castelo Principal Que você vai Querer explorar Porque a história Ela está falando Para você ir para lá Só que putz Por exemplo O Teoller Que é um personagem Que eu só fui encontrar Depois Ele fica numa esquininha Que eu só fui achar Depois Então na hora que eu cheguei Nele Eu já tinha quebrado A runa E aí eu tinha que fazer Uma quest Para pegar um item Com ele Que eu não consegui pegar E aí eu descobri Que eu tinha que ter Porque assim Tem um outro personagem Que eu tinha que fazer Meio que uma troca Entre ele Outro personagem É um personagem Que sai de lá Quando a runa quebra E a runa é assim Eu cheguei perto do castelo Nem entrei no castelo É tipo Chega perto do castelo A runa quebra Então Isso daí é meio chato O DLC Eu acho que ele acerta Em muita coisa Mas ele também Ele erra um pouco Isso que o André falou Sobre a exploração Eu concordo em partes Eu acho que ele recompensa Bastante a sua exploração Mas eu sinto Que ele é meio Como é que eu posso dizer Meio desnivelado Então tem áreas Que você sabe Que se você continuar Cara Você vai encontrar Um pedação do mapa Completamente inédito Que vai te Sabe Te levar para uma área Super legal Então explora mesmo Só que em outros momentos Ele vai e fala assim Se você explorar aqui Você não vai conseguir Continuar a fazer essas quests E se você explorar aqui Não vai ter nada Porque não sei Da impressão Que não deu tempo Dos caras colocarem coisas Então tem umas áreas Assim que você Uns pedações do platô Que você fala Nossa vamos lá Aí você está procurando Talvez tem algum item Algum chefe e tal E você olha E não tem nada E é só Você zanzou ali A toa E aí ao mesmo tempo Tem áreas que Não deveriam ser tão importantes Tipo tem uma área No norte Eu acho Acho que é Rau Rau Alguma coisa com R Não lembro E eu fiquei Cara O maior tempão Para encontrar O mapa Daquele lugar Que eu ia Mais para cima Mas não conseguia Encontrar o mapa E aí Era um lugar Que a gente tinha Passado na frente dele Trocentas vezes Uma caverninha Que estava meio Escondida Embaixo de uma árvore Atrás de uma estátua E se você Não precisava ter isso Acho que dava Acho que dava Para deixar Isso que é um pouco Mais obrigatório De uma forma Um pouco mais clara Para o jogador Onde está E aí quando você For esconder Você esconde Só quem É realmente opcional Como o jogo Base faz muito bem Tem áreas Que são incríveis Que você só vai Encontrar A própria Árvore sacra É uma parada Completa Obviamente opcional Então Acho que eles Erram um pouco A mão nisso aí Também Sim Boa E passando Para o último ponto Desse momento Pode falar André Isso não é nem chorando Por dificuldade não Chorando porque O jogo é difícil Chorando porque O jogo é fácil É tipo A gente está praticamente Cobrando o básico Que é um pouco De equilíbrio Entendeu Como são Dois conteúdos Que funcionam No mesmo pacote Vamos dizer assim Então É aquela história A gente jogou bastante São dezenas de horas Dentro desse jogo aí Praticamente já é possível Dizer o que é fácil O que é difícil ali Com autoridade Vamos dizer assim Mas Não é chorando Para que Alguma coisa Seja mais fácil Outra coisa Seja mais difícil É para que exista Uma espécie de consistência Entendeu Porque a gente Pode ser determinado A chegar até o final Não estou falando A gente e nós três Estou falando Pessoas mais determinadas Por exemplo Ou então mais empolgadas Podem querer chegar Até o final Mas para alguém Desistir é no instante Então isso é muito prejudicial Também Até mesmo No próprio estúdio Que essa falta De consistência Pode criar um gap Que a galera Vai simplesmente falar Não cara Isso aqui não tem condição Para mim Isso não é para mim Eu vou esperar Uma atualização Chegar daqui a dois meses Entendeu Se vocês me permitem Usar um Permitem meu francês aqui Mas Eu acho que Rola Um grande problema De medição De piroca Quando se diz Desse tipo de Quando a gente está falando Desse tipo de jogo Que é um tipo É um tipo de jogador Assim que eu tenho Ogeriza completa Se você é um desse tipo De pessoa Nunca fale comigo Nunca dirija a palavra A mim Me deixa em paz Vive na terra E não me enche o saco Que é o tipo de jogador Que ele acha Que ele é machão Que ele é bonzão Porque ele fez Uma coisa difícil Meu irmão Eu estou num lugar Aqui que não é Eu não posso falar Eu não estou no meu podcast Aqui para falar isso Mas eu tenho vontade De falar umas coisas Bem feitas para uma pessoa Dessa Porque se você acha Que você vive Sei lá no porão Da tua mãe Jogando videogame Durante 15 horas por dia Que te faz melhor Do que alguém Porque você Não sei o que Consegui Get good Meu irmão Sabe Eu tenho vontade De te mandar para um lugar Qual que é o lance Eu platinei Vai te danar Acho que nós Jogamos Zeramos Tudo que Elden Ring Oferece Então assim Nós estamos mais que Mais que Habilitados Credenciados Para poder falar Do jogo Que é difícil Que não é E assim Tem gente que zera Elden Ring Enfrenta Sei lá Mata a Malena Apertando banana Jogando em Tapete de dança Eu vi uma menina Zerão Matando outro dia O leão dançante Lá Com uma mão só Usando um controle Com uma mão só Então assim Não é porque tem gente Que consegue decorar O movimento do chefe E fazer o chefe Parecer fácil Que todo mundo Tem que saber isso Então não é porque O último chefe Do DLC De Elden Ring Exato Ah você consegue Ficar lá Dez horas E decorar Todos os movimentos Dele E vencer ele Sem Sem uma build Apelona Que ele deve ser Do jeito que ele é Entendeu Isso não torna O jogo Equilibrado Isso não torna O jogo Consistente Com o resto Acho que essa palavra Que o André usou Que ela é muito importante Concordo Então Eu adoro a From Software Eu adoro a visão Do Miyazaki Pro que eles tem feito Com os jogos Desde que eles começaram A evoluir A série Souls Então eu tô junto Com os caras E se eu critico Porque eu quero ver O próximo jogo Melhor ainda do que esse foi Então eu vou criticar Mesmo quando eu falar Que eu vejo um problema E cara Eu consegui Eu terminei Tá lá Agora Só porque o cara Consegue Que ele vai falar Não Porque você Não sabe Eu sei Não sei o que Sabe Parece criança Parece moleque De sétima série Querendo dizer que O pau dele é maior Que o do outro Meu irmão Cresce Tá ligado Cresce E assim Esse é um jogo Que ele foi feito Bom recado Ele foi feito Pra você ter vários Artifícios Pra outras pessoas Também jogarem Então O próprio Miyazaki Falou em entrevista recente Não Quando eu jogo Eu jogo tudo Eu jogo invocação Eu faço todos os campos Porque ele falou assim Eu não sou tão Eu mesmo não sou muito bom Então esse jogo É um jogo pra todo mundo E se tem um problema A ser regulado Que ele seja regulado E a ProSoft Eu faço isso o tempo todo O Radan Era um chefe muito difícil Quando o jogo saiu Em 2022 E eles nefaram ele Então É isso Quando for realmente Um e a gente tem que reclamar mesmo E reclamar obviamente Sem perder a razão Mas fala Cara Isso aqui não tá legal Isso aqui precisa ser ajustado Pra ter uma experiência Um pouco mais legal E a gente quer isso É um jogo Que extraia de você Aquela sensação De vitória Quando você passa De um chefe Porque ele te oferece Porque ele te oferece um pouquinho De desafio Ele vai te obrigar A entender Como aquele chefe funciona Ele vai te obrigar A sair da sua zona de conforto Mas nada que seja Aquela parada de Ai não Eu vou decorar Todos os micro movimentos Desse chefe Porque se eu não decorar O pixel perfeito Do pulo disso aqui Eu não consigo passar Isso aí pra mim Não é Sabe um bom jogo Isso é uma coreografia Que você vai ter que decorar Então Sei lá Eu penso um pouco mais Desculpa o desabafo Bendito Muito bendito Pô, perfeito Tá aí a denúncia Pra você que se reclama Do Mimic Eu digo que eu jogo Com o Mimic O tempo todo Se aparece o botão Lá de invocação Eu coloco ele Porque se ele tá no jogo É pra usar E eu chamo cooperação Pra ficar só assistindo O robôzinho Batendo no chefe Ora Se eu quiser Eu faço isso Ora mais Tá no jogo É pra usar Com tranquilidade Com tranquilidade Exatamente E pra gente fechar Esse quadro Esse momento do quadro Eu queria saber Se tem algum momento Aleatoriedade Que acontece no game Que marcou o momento WTF Que você fala O que que tá acontecendo aqui E eu tive isso No momento que eu entrei Na floresta abissal Da expansão Em que eu vi Os intocáveis Que eram bichos Que tenho certeza Que saiu do Bloodborne Cara, inclusive Eu tenho certeza Que o Miyazaki Tá jogando na nossa cara Que ele quer retomar O Bloodborne E utilizou essa expansão Como uma desculpinha Então quando eu entrei Lá na floresta abissal Que tinha aqueles bichos Que eram iguaizinhos Aqueles que geravam Frenesi Lá no Bloodborne Eu falo assim Putz, mano Isso aqui É uma aleatoriedade Não tão aleatória Assim O cara tá jogando Nossa cara Que ele quer fazer Bloodborne E Sony A Midra A Midra Aquele chefe opcional Da floresta Lá de Frenesi Que Cara É muito engraçado Que você chega lá E ele é um naniquinho Pulando em você E você fala Aí você dá uns cacete Nele E aí ele É Tem aquela espada Ele tira a cabeça Na espada Momento bizarro Mas bem legal Esse, né É O momento que você descobre Um dos maiores plot twists De jogo Que De alguma forma O Radan O Radan não O Radagon E a Marika Eles são a mesma pessoa A gente não sabe Até hoje, né Se eles sempre foram A mesma pessoa Se a Marika Era uma coisa E o Radagon Saiu dela Como uma segunda entidade Em outro momento Ou se Os dois eram Duas pessoas E com O estilo Este Este Estilhaçado Estilhaçar Do Anel Prístino Se Eles se fundiram Em uma coisa Só a gente não sabe Em que momento Da história Isso aconteceu Mas o fato É que os dois No momento que você chega Eles compartilham O mesmo corpo Eles são duas pessoas Em uma só Então esse também Foi um momento bem bizarro É o que não falta É um momento bizarro Nesse jogo Isso é verdade Inclusive eu quero mandar Um abraço Total Um desenvolvedor Da FromSoft Que seja careca E que sei lá Esteja há muitos anos Trabalhando lá Porque não é possível O Patch está em todo o jogo Da FromSoft E quando a gente encontra ele No The Ring Também é engraçado Pra caramba Porque é a versão Mais frouxa dele Digamos assim Pode ser Pode ser a versão Mais frouxa Do Patch Nesse jogo Cara eu tenho certeza Que tem algum careca Trabalhando lá na FromSoft Essa hora Que está pensando já No Patch Do próximo jogo Inclusive Se no Armored Procurar um pouquinho Eu tenho certeza Que você acha Eu tenho certeza Absoluta Que você acha Então pra mim É um momento Nada a ver Não duvido nada Com certeza Você está atravessando Aquele riozinho Do nada Tem uma caverna Lá no final E você vê O Patch Para te atacar A surdina Então tipo Cara aquele momento Foi engraçado Pra caramba Porque o nome Não é Patch Não é o nome do inimigo Não estou lembrando Qual o nome dele agora Mas você só descobre Que é o Patch Quando ele afrouxa Quando ele percebe Porra cara Finalmente eu fui vencido Entendeu Ele me pegou agora Não tenho mais pra onde correr Então tipo Acho bem legal Cara esse momento E nada a ver também Tem os albináricos Também né Eles são bem bizarros A ideia toda Não só o formato de sapo Da segunda versão Mas a ideia de que Eles são seres São construtos Que eventualmente Eles vão perdendo as pernas Enquanto eles vão envelhecendo Ou algo assim Então eu acho Tudo isso bizarro Também esquisitíssimo É Aqui a gente passou Pelo momento mais Extenso Desse Destrinchar De Elden Ring Agora a gente vai pro momento Da apuração Em que a gente vai dar A nossa nota A nota Que é muito mais importante Do que o Game Awards Que outras premiações A nota do nosso podcast E a gente A brincadeira Que é a gente entrar No consenso Então por exemplo Se o André fala Que gráficos de Elden Ring É 8 O Gui fala que é 9 E eu falo que é 10 A gente vai ter que entrar No consenso Que é 9 Que é a média Entre os dois Não pode ser Uma nota de cada um Porque a gente vai dar A nota do podcast E não a nota individual Fechado? Quando a gente fala De gráfico A gente tá falando De gráfico No aspecto técnico Ou a gente tá falando Também de direção De arte misturada? Direção artística Tudo junto Vai envolver tudo A gente não vai conseguir Mudar várias áreas Mas gráficos Vai ser técnico Vai ser direção artística Design de personagens E tudo Vai ter que estar Tudo nesse mesmo bordo Certo Será que eles devem usar Desde o Demon's Souls É tipo É esquisito Sabe Os rostos ainda São rostos bem Final da área Do Playstation 3 Assim Mas Tudo Tudo isso Eles meio que Vencem Em direção artística Tipo Direção de arte Do jogo É É uma das coisas Mais brilhantes Dessa geração inteira É absurdo Então Eu acho que eles Meio que vencem Tudo isso Com a direção de arte Então Pra criar um equilíbrio bom Ali pra dizer Que realmente é algo Muito Excepcional Porém Com suas falhas No aspecto técnico Eu diria que Um 8,5 pra mim É uma nota Mais Mais condizente Se eu fosse calcular Minha média Seria 10 de direção de arte Porque realmente É brilhante E um 6 De técnicos Porque eu colocaria Também no aspecto gráfico A questão de performance Que me chateou bastante E eu colocaria isso também Mas Pra conta Ficar mais fácil Eu não vou dar Minha nota 8 não Porque a média Minha seria 8 10,6,16 2,8 Pra ficar mais fácil O cálculo Vai 8,5 Que fica Que não precisa Fazer conta Entendeu? Pronto Dá bom Vai dar um chorinho É Dá um chorinho Merece Merece Boa Outro quesito Jogabilidade Aqui também A gente vai contemplar Luta contra boss fights Luta de boss fight Aspecto de desafio Também Tudo mais Dito isso O meu vai uns 9,5 Cara Eu acho que De todos os jogos Da From Software Eu acho que Ele só perde Pro Sekiro Pra mim Cara Eu daria Acho que eu dou 10 Em jogabilidade Não Não Peraí 9,5 Porque a parte Dez Plataforma dele É bem questionável É Eu vou tirar Meio ponto Porque a plataforma Dele Ainda tem Muita melhor Toda parte De combate Eu acho que Seria um 10 Então 9,5 É O meu Vai 9 Mas eu vou arredondar Pra 9,5 Também Mas o meu Vai ser 9 Vai ficar mais fácil Mas o meu Vai 9 Porque Pra mim tem dois aspectos Que são importantes Você luta muito Com o cavalo E o salto Com o cavalo É bem ruim Ainda tem Muita Pra melhorar Pô Eu não senti Tanto assim Não Principalmente Plataforma Plataforma Com o torrent É horrível É muito Impreciso Entendeu É impreciso Nesse sentido Você não sabe Se você vai Sobreviver Eu diria que Plataforma Como um todo É impreciso Nesse jogo Você Pular de um penhasco Você sabe Tem uma área secreta Ali Mas você sabe Que é muito fácil Você sabe Errar o movimento E perder Ali Então É Você fica um pouco Com a mercê Do quão obtuso A parte mecânica De plataforma Do jogo é Fora que nem O dano de queda Ele é claro Porque no Dark Souls Por exemplo Você sabe Que qualquer quedinha Vai perder vida Ali Agora o dano de queda Do The Ring É meio incerto Você nunca sabe Quando mesmo Você vai tomar dano E outro problema Que eu diria Que eu reduziria Pra 9 Menos meio Ponto é câmera Para mim Câmera Em jogos Afronsoft Continua Uma coisa mal trabalhada Eu acho que é histórico Mesmo Eu já estou começando A achar que é conteúdo Não Não É erro Eu acho que faz parte Mesmo do jogo Ter uma câmera Contra alguns chefes Entendi Porque existem Três chefes Específicos Especialmente No DLC Que a câmera É ruim Que a fera divina Eu achei muito ruim A câmera Naquela luta Aquele rinoceronte Que te abocanha Achei muito ruim Também a câmera Dele E você enfrenta ele Várias vezes Na expansão E também O Gaius Eu achei a câmera Ruim Contra o Gaius Então Essas três Especialmente aí Me deram A dorzinha de cabeça Por conta da câmera Eu tive problema Eu queria dizer Que eu tive problema Com câmera Mas só no último chef Porque se ele te pega No canto Meu amigo Pra você sair dali Com a câmera Você acabou de entrar No lugar Aí ele vem Esmaga ali Aí Boa sorte Pra você girar a câmera Certinho E sair de lá Antes de morrer É impossível Não gira Então Nove Mais nove e meio Vai Por vocês Boa Tá bom Obrigado Eu tô percebendo Quanto você ama A gente Obrigado André Agora vamos pra enredo E aqui Vai ser delicado Porque Como todo bom O jogo da From Software A gente não tem Um enredo objetivo Ele é bem mais subjetivo Embora Eu acho que o Elden Ring Muito por causa Da contribuição Do George R.R. Martin Ele é bem mais Ele é bem menos subjetivo Pra ser mais Auto-explicativo Você consegue entender O que tá acontecendo Dos eventos Então Eu vou deixar vocês Falarem primeiro Porque dependendo Do que vocês falarem Eu confirmo Eu desconfirmo Porque esse é um jogo Que ele basicamente Ele não tem Muito enredo No sentido Trama Ele tem uma mitologia O que o pessoal Chama de lore Que é Sem curtar Folclore Uma palavra que a gente Devia usar inclusive Mais aqui no português Do Brasil Pra falar de coisa Em vez de ficar Fazendo estrangeirismo O folclore De Elden Ring É riquíssimo É muito Muito rico É um dos folclores Mais ricos Que eu já vi Exato Mas ele tá muito Falando de coisas Que já se passaram A história em si Que você está vivenciando Verdade Ela não acontece Tantas coisas Então Eu tenho Algumas questões Eu gosto Muito do quão rica Ela é Mas tem alguns Pontos cegos Da história Que eu gostaria Que eles não fossem Tão Qual que é a palavra Ambíguos Assim Eu queria que Algumas poucas coisas Na história Elas fossem Um pouco mais claras E eu sinto Que mesmo o DLC Ficou de entregar Algumas respostas Que ele não entregou A própria história Da Melina Por exemplo Que ainda ficou Na especulação Se ela é ou não Uma filha da Marika Se ela é ou não A irmã Do Mesmer Fica implícito Mas não é claro O suficiente E aí tipo Aquele destino dela Poxa Realmente Então ela Ela se fez fogo E acabou E tipo Ela é a personagem Mais importante do jogo Quando você começa o jogo Ela é o boneco Que fala com você Ela é mais importante Que qualquer outra pessoa E de repente Tem a impressão Que ela desaparece Ah não Foi cumprido aqui já Então eu senti Que foi meio que Um balde de água fria Alguma outra coisinha Relacional Da Míkala Por exemplo Como por exemplo O corpo Que você encontra Dentro do Daquele casulo No castelo No templo Do Mogi Lá Tipo Aquele é o Míkala Porque tem gente Que acha que é Mas tem gente Que acha que não Porque Na imagem Do início do jogo O Míkala Ele tá pequeno E sendo carregado Fora do casulo O casulo Tá nas costas Do Mogi Então dá a entender Que era uma outra coisa Mas e depois Você fala que o Míkala Ele tá ali dentro Abrindo mão Do seu corpo físico Já no mundo Das sombras No mundo Da árvore sombria Da umbra árvore Então Se ele tá No meio Abrindo mão Do seu corpo físico Lá dentro Aquele corpo físico Do casulo Não deveria ser Então é uma série De perguntas Que ficam assim Você fala Tá mas Podia eu ter explicado Um pouquinho melhor isso A própria ideia Daquela cutscene Que eles mostram No trailer Que é uma cutscene Incrível também De a Marika Pegando uns fios Dourados E aparentemente Formando Não sei se um pedaço Do anel priest No ali Se tornando deusa Não sei Naquele lugar aqui Onde é a luta final Do jogo Eu acho que a gente Ia poder chegar ali E descobrir uma coisa nova Não só a memória Do Míkala Mas descobrir o que aconteceu Por que aquela cena Tá acontecendo O pessoal tava especulando Será que esse corpo De onde a Marika Tá tirando isso daí É o corpo Daquela rainha Que é mencionada A rainha Do olho Não sei o que E tal Uma rainha Que servia Acho que é um outro Deus Estrangeiro Então tem uma série De questões Que Ok A gente sabe Que esses jogos A From Software Gosta de ser ambígua De propósito Em algumas partes Mas eu sinto Que algumas partes Da história Ainda ficaram devendo Como se coubesse Uma segunda expansão Sabe Ou como se tivesse Uma sequência direta De Elder Ring Mas se tiver uma sequência De Elder Ring Provavelmente não vão ser Com esses personagens Vai ser Antes Ou milênios depois Então Acho que poder ver Um pouquinho Nessa parte do enredo Um detalhe ou outro Importante Que faltou um pouquinho Mais de consistência Mas tirando isso Eu acho que Toda a mitologia É extremamente rica Extremamente interessante E como o Rafa Falou talvez seja A mais clara Dessas que a From Software Fez no Souls Se a gente não considerar Que o Sekiro É Souls Então É isso Eu falei minha nota No início ou não? 8,5 Boa Você falou 8,5 É Pra história Você vai junto também André Ou vai falar que é 8 E aí você vai dar um surto Esse eu vou menos ainda Eu vou 7,5 Sem choro 7,5 Pra mim O Elder Ring Tem a pior história De todos os jogos Souls Da From Software Caramba História no sentido De condução Entendeu? Porque eu acredito Que se você expande O mundo Se você expande A mitologia Algumas coisas Deveriam ser Naturalmente mais Bem esclarecidas Digamos assim E eu não Não senti isso O Elder Ring Tem uma história Construída A partir da tua experiência Que depende muito De caminho Que tu vai tomar Os itens Que tu vai pegar As interações Que tu vai ter Até mesmo Se você vai realmente Buscar entender ali Ou vai só jogar Pra derrotar chefe Então ele realmente Ele tem uma experiência Que cada um Vai construir E como o mundo Aumentou A quantidade de personagens Aumentou Chegou um DLC enorme A tendência Era que algumas coisas Se tornassem mais objetivas No sentido de que Eu penso que O DLC do Bloodborne Por exemplo Esclareceu muito bem Várias questões Do jogo base Esclareceu assim Ao ponto de que Não precisa mais nada Não precisa mais nem De um segundo jogo O Bloodborne Então Pra mim faltou isso E a gente tá pedindo Isso todo do podcast Não, eu quero um remake Eu não quero um Bloodborne 2 Eu vou tacar o pau Se chegarem E pedir Bloodborne 2 Eu quero um remake E nem negócio Pode ser 60 FPS Porque não é 60 FPS Não sei se é Ninguém liga pra isso Ninguém liga O pessoal não quer Ser 60 FPS Eu quero um não André Claro que Bloodborne já O que o André tá falando Começou a falar merda Faz o Bloodborne 2 Não precisa ser Continuação direta Faz o Bloodborne 2 Décadas depois Ou décadas antes Um outro caçador Um outro Uma outra praga Uma outra cidade Não sei Tipo Se a Yarnam É um lance mais longos Faz uma cidade mais Com uma pegada mais alemã Sei lá Tipo Dá pra fazer Dá pra fazer Pronto Eu me rendo Eu concordo Me rendi Concordo então Com o Bloodborne 2 Mas o exemplo é esse Dá uma ideia É que o Wilder Ring Ele quis reciclar Muita contação de história Dos jogos da Front Software Mas ele não se ligou De que cara A gente não pode repetir A mesma fórmula Porque o nosso jogo É muito maior Então realmente Fica muita coisa Sem resposta Eu acho a mitologia Excelente Realmente a mitologia Pra mim é 10 barra 10 É a melhor O problema é que Em termos de história Muita coisa da mitologia É desprezada E as respostas Não ficaram muito boas Mesmo com o DLC O DLC não teve Um fechamento Não teve um encerramento Todo dia tem entrevista Deles dizendo Que não vai ter mais nada Não vai ter mais conteúdo Da lenta que já foi lançado Então é tipo Pô Vamos ficar por isso mesmo Então realmente Pra mim foi uma experiência Mais frustrante A história do jogo base Lembrou muito Dark Souls 2.0 Entendeu As coisas ali De quatro cantos no mapa Matar quatro chefes principais Você sentar no trono Cara Eu já vi isso Nos três Dark Souls Eu não queria ver de novo No Netherian Não queria Então Pra mim Ficou faltando Um pouco mais De originalidade Enquanto foi muito original Com o conceito Faltou originalidade Na história Eu não sei se acomodou Porque o fã de Dark Souls Ele já é meio Desleixado com a história São poucos Os que fazem Aquelas teorias Mega teorias Aqueles mega resumão No Youtube São poucos Em relação aos que jogam Então eu já acho Que a galera É meio desleixada Com a história Entendeu Dark Souls é mais Pra speedrun É mais pra desafios Entendeu Virou um jogo Mais pra isso Então Cara Eu vejo Um sete e meio Mesmo pra história Por causa de tudo Que foi criado A gente pode entrar Depois do André Ter xingado Meio mundo Na fala dele A gente pode entrar No consenso Do oito Nem o André Nem o Gui A gente fica no meio termo Oito Pode ser Oito Pode ser André Beleza então Oito Vamos lá A gente tem ainda Trilha sonora Esse aqui eu acho Que vai ser o ponto Mais fácil É isso eu não vou falar não Pô se você não escuta Trilha sonora De Elden Ring Por que não Não quer 10 Você é contra a música Não quer 10 Você odeia quem escuta a música Eu tenho uma opinião Porque é 10 Cara Eu tenho uma opinião Com a conversa Sobre isso aí É Eu acho que Não acredito O tema principal De Elden Ring É incrível É absolutamente Épico Excepcional Eu acho que As músicas Dos chefes São maravilhosas Inclusive A luta Contra o último chefe Do DLC Tem um tema Musical Que é Nossa Sim De arrebentar É Mas eu não gosto Das músicas Do mundo aberto Isso que o André falou Ah de deixar a música De Lynn Grave Lá rolando e tal Cara Não sei Essas músicas Eu não gosto não Parece musiquinha De elevador Acabou com a máscara De Lynn Grave Aquela musiquinha Que você espera No cantista Assim Sabe De fundinho Não sei Pra mim Não funciona muito bem Eu não gosto Muito dessas músicas Ambientes De Elden Ring Então isso pesaria Bastante na minha nota Porque Quando eu acho Quando chega o momento Das lutas Dos chefes E do tema principal Meu Deus do céu Elden Ring É o apogeu Mais as músicas Dos locais E tal E eu comparo Isso com outros jogos Que eu gosto bastante De mundo aberto De fantasia medieval Você pega por exemplo O próprio The Elder Scrolls V Se você pega The Witcher 3 São jogos que tem Músicas de mundo De navegação De mundo Muito mais Muito mais Interessantes Mais originais Mais instigantes E eu sinto E eu sinto que Isso não acontece Deve ter gente Que deve estar Me xingando Pra caramba Agora Mas eu não gosto Muito das músicas Do chefe E do tema Principal Falso Isso aí É um fator Muito contra Pesado Você colocaria A nota Que nota Na trilha sonora 7,5 Difícil Isso aí Que você fala Caramba Não Agora A gente vai ter Que treinar Não dá Pra colocar 7,5 Na trilha sonora Me inocentou Do que eu disse Nos comentários Passados Praticamente Isso A galera Vai estar Mais preocupada Detonando ele Com certeza Já me esqueceu Eu não participerei Do podcast Pô Cara É porque Realmente Eu concordo Até Da exploração Não ter músicas Marcantes Mas eu não sei Se isso pesa Tanto Porque Pelo menos Pra mim Obviamente Que Quando chega Nas trilhas sonoras Dos chefes Cada uma É mais memorável Que a outra Assim Sabe E aí Não Então Mas essa parada Tipo Você derrubar De Eu não Colocaria 10 Mas eu Façamente Colocaria De 9 Pra 9,5 Assim Sabe É Eu concordo Mas você não acha Também que a luta Com o chefe É muito mais Marcante Do que o tempo Eu passo Mais tempo No mundo Tipo Você Sim Beleza Isso aí A gente tá De acordo Mesmo O meu problema É que Tipo Quando você Fala de Elden Ring É mais fácil Você lembrar Do tempo Que você tava Explorando Ou de alguma Boss Fight Pelo menos Eu lembro Eu lembro mais Do Boss Fight Eu sei que a experiência Da exploração Do mundo aberto É tão importante E válida Quanto o combate Mas Eu acho que Cara Quando você joga Elden Ring E vai tentar Lembrar dos melhores momentos É muito mais fácil Você lembrar Das Boss Fights Do que propriamente De algum lugar Que você explorou É Cara Eu jogaria 9 O meu é 10 Cara Dezão Fácil Dezão Fácil A gente pode negociar Um 8 aí 8 e meio A gente pode fazer Um 8 e meio Pode ser Vai lá 8 e meio Pode ser Agora Eu tô me sentindo Que falou aí Cara Eu tive umas Memórias afetivas Aqui Eu tô pra baixar Um pouco A nota Da trilha sonora Porque cara Todo mundo sabe Que eu tô há 10 anos Jogando Monster Hunter E cara Monster Hunter É muito tempo Você andando Pra lá e pra cá Com o mapa Vazio Que dói Você não escuta Nem o piado De um passarinho Até Cara Capcom Estou de novo Tem Monster Hunter Wilds aí chegando Se não tiver A musiquinha tocando Pelo amor de Deus Então realmente Eu acho que faz sentido Vai ficar chato Eu acho que faz sentido isso Talvez pra mim Tenha sido Uma outra experiência Esse incômodo É Porque eu estava incomodado Com essa minha maratona De Monster Hunter E cara Um saco Entendeu Um saco Pode ter sido isso Pode ter sido Boa Boa Cara Vamos lá Então A gente tem um último ponto Que a gente geralmente coloca Que a gente decide Sentir Vai atribuir nota Que é a localização Porque a gente sabe Que em jogos Sei lá De exclusivos Tem a dublagem Tem o texto Tudo mais Então eu queria saber Se vocês acham Que é válido Colocar esse ponto Pra gente analisar Porque teoricamente A localização aqui É o The In Ring A gente falaria sobre Sei lá A interpretação Das vozes ali Dos personagens E dos textos Que a gente vai lendo Se a gente encontra Se é condizente Com a realidade Porque tem toda a parada De tradução E localização Para o brasileiro Para o português Não Eu acho que a tradução Do jogo Ela é decente Ela é Em alguns momentos Tá legal Tipo quando eles traduzem Por exemplo Stormvale Para Tempesvel Ou quando eles traduzem Earthree Para Tervore Ou quando eles traduzem Só que aí Eu percebo que algumas coisas Eles meio que Deixam Depois Por exemplo Deixam pra lá Por exemplo Limgrave Limgrave Provavelmente devia ser Alguma outra coisa Eu não sei o que O sufixo Lim Significa Mas grave Deve ser de túmulo Então Foi uma coisa Que me passou Por que traduzir Talvez alguma coisa De limbo Talvez Eu não sei Por que traduzir Uma coisa E não traduzir outra Então Eventualmente rola Um pouco dessas Dessas inconstantes Mas eu gosto muito Como toda a abordagem De tradução dele É uma abordagem Mais livro Que é uma coisa Que eu odeio Em videogame É quando os caras Começam a ficar Botando o termo Em inglês Em um contexto Que não precisaria Vou dar um exemplo Bobo Uma das minhas séries Preferidas Que é Halo Que é uma série De ficção científica Não é uma série De fantasia Mas quem traduziu Halo no Brasil E oficializou os termos São pessoas Desculpem Covardes São pessoas que Ou são pessoas Covardes Ou são pessoas Que Ou a Microsoft Foi covarde E não quis deixar Eles fazerem a tradução Da forma mais apropriada Mas tipo Sei lá Eles não traduzem Em nome De De nave De cargo Então Master Chief É Master Chief Tinha que ter procurado Um jeito Para Sei lá Pensar Algo do tipo Então eu gosto Quando você vê Uma coisa Assim Que você Pô Em vez de Aquela Ah O castelo Storm O castelo Tempestvel Porque você sabe Que é um Amálgama De tempestade E véu Então Eu gosto muito Quando Porque essa é a abordagem Literária Quando você vai ver Um livro do Tolkien É Tipo Como é que se chama? Rivendell Vira Valfenda Sabe? Então essa coisa De você Valfenda O motivo Daquele local Se chama Daquela forma Em vez de Simplesmente Engolir O estrangeirismo O nome O nome Próprio Como por exemplo Você não vai Inventar uma coisa Para Frodo Chamar ele de Alfredo Você não vai fazer isso Mas o nome Que ele existe Por um motivo Que ele é Uma amálgama De termos Você faz Isso direito E eu gosto Que a localização Tinha feito isso Com Elden Ring Então No geral Eu gosto bastante Da localização Sim Concordo Sim Inclusive Eu acho que foi a primeira vez Que eu ouvi a palavra Prístino Até então Eu nunca tinha Colocado no meu vocabulário Então eu acho que Vale a pena De colocar aqui sim Então que nota A gente daria para isso? Poxa De acordo com o que o Gui Falou até Um nove para mim Eu daria um Oito e meio Nove Algo assim Tá bom Vamos no nove Então Vamos no nove Com isso A gente Média Vou recapitular A pontuação Que a gente deu Para gráficos Oito vírgula cinco Para jogabilidade Nós demos Nove e meio Para enredo Nós demos Oito Para trilha sonora Oito e meio E localização nove Gerando uma pontuação De quarenta e três Ponto cinco Dividido para cinco Que foram cinco aspectos Elden Ring Ganhou a nota De oito vírgula sete Aqui no podcast Do meu playstation Boa nota Ou seja Jogamos para bosta Metacritic É um oito vírgula sete Verdadeiro Não é um oito vírgula sete Metacritic Porque oito vírgula sete Metacritic É assim O jogo é quase ótimo Ele é muito bom Mas é quase ótimo Ou melhor Ele é ótimo Ele é quase excelente Mas não é isso Exato Aqui é que a média Seria cinco A média aqui não é sete Bom agora vamos para o último quadro Que agora são Respostas rápidas Para perguntas rápidas Então sem precisar Explicar muito Você escolhe Uma das duas opções Que a gente vai falar aqui Fechado? Então nosso quadro De quick time events Então vamos lá A primeira A primeira pergunta é Você escolhe ser um Lord Pristino Ou ser um Lord Da chama frenética Relacionado aos finais do jogo Qual que você escolhe aí Eu fiz todos os finais Mas só para desbloquear Mas o meu final Mesmo seria ser Lord Pristino Ok Sem problemas E você O André? Eu concordo Lord Pristino Eu gosto muito do cânone De todo jogo Então eu gosto de respeitar O caminho natural das coisas Ah desculpa aí Eu vou ser desruptivo Isso é coisa de O seu Lord Da chama frenética Você vai botar fogo no mundo Para todo mundo ficar doidão E maluco E o caos completo E o inferno na terra Vê se eu posso ficar sabendo disso Vê rapaz É Simplesmente o emissário do caos Eu só escolho esse final por quê? Porque é bem mais da hora visualmente falando É muito louco Bora lá então Outra pergunta Você prefere jogar de build de guerreiro com escudo Ou usar a build de mago? Eu vou dizer mago Apesar de que a minha build principal do jogo Com a qual eu zerei Ela era meio que um misto dos dois Eu gostava de ter combate físico Mas também ter essa flexibilidade de atingir a distância Eu era meio que um guerreiro com inteligência e fé Mas se for para escolher um só dos dois eu acho que eu escolheria mago ainda Porque eu não sou a pessoa que gosta de pegar o martelão lá e ficar sofrendo dando uma única porradinha do cara Então eu ficaria com o mago Boa E você? É, eu gosto de sempre Pura Força Como eu jogo praticamente todos os jogos que são RPG Ou Souls-like Qualquer outro tipo Eu até falei contigo Rafundi Que eu tinha finalizado o jogo base E quase metade da LC Com a espada lá da lâmina enxertada Que lembrou A arma do Kizami, do Naruto Então eu gosto bastante Eu gosto de impacto Eu acho que quando você tem essa percepção do seu golpe físico Do contato Vira um jogo de mais impacto Então eu gosto de jogar dessa forma Pô, eu concordo Eu vou no time do André Porque embora meu personagem tenha sido um samurai Então eu usava muito katana E usava negócio de sangramento A maioria dos jogos Souls-like Eu sempre joguei com um personagem Full força Pra justamente colocar um monte de equipamento Colocar o maior escudo possível No game E eu jogar de modo mais cadenciado Eu acho que o Wilder Ring Foi o primeiro que eu joguei um pouquinho mais ágil Focado totalmente na esquiva E eu quase não usei parry Quase não usei defesa Mas se fosse pra escolher entre mago Ou guerreiro com escudo Eu vou guerreiro com escudo E eu coloco tudo força Pra encher ele de equipamento Pra me proteger dos ataques Agora essa aqui Pra gente reviver discussões do Twitter Você escolhe modo fácil Ter o modo fácil Ou você escolhe Ter o botão de pause no jogo Eu escolho videogame É arte Aquele meme do cara Que chegava assim Um cara bem É Um cara bem conservador Chegava assim E aí O que você prefere? Que a gente tenha Uma economia equilibrada Ou direitos Pra pessoas LGBT Alguma coisa assim Aí o cara falou assim Os dois Não, você não pode escolher os dois Então Eu vou escolher Não, mas você não pode E aí o cara Meio que virou um meme na internet Um cara de sandália Com um rabo de cavalo Porque pra mim Uma coisa não exclui A outra de forma nenhuma Se botar um modo fácil Botar um Não, beleza Eu acho que tem um pause Meio que Tem um jeito de fazer pausa No jogo, né? É, mas Isso daí eu não sei Que você pergunta não Tem um jeito escondidinho Lá se vai apertar O botão Eu não registro De satisfação É só pra causar, fi Não, é só pra causar Tipo, entre as discussões Do Twitter Qual que você prefere? Eu prefiro deleitar Meu Twitter Nunca mais É um pause ali Eu acho que Essa é uma boa opção, hein? Dizia ter colocado A terceira alternativa aí Não tem uma paciência Pra discutir Certas coisas, não Ai, bom demais E por fim A última pergunta é Você acha Que ele é o melhor Que Elden Ring É o melhor jogo Da From Software Ou há Um jogo superior a ele E aí só da From Software Eles estão falando, tá bom? Deixa o André responder primeiro Porque eu tenho um dilema Com essa questão Pra mim há dois jogos Há dois jogos da From Software Que são melhores Que Elden Ring Que é Bloodborne Que é um dos meus jogos Favoritos da vida Oloco Bloodborne pra mim É infinitamente superior Gente Infinitamente Assim Assim Se você tivesse a opção De jogar pra sempre Bloodborne a 30 fps Ou Elden Ring Deixar de existir Eu escolheria jogar pra sempre Bloodborne a 30 fps Meu Deus Vamos ser honestos, cara Que é Cartas na mesa Entendeu? Cartas na mesa Eu adoro Bloodborne Claro Cara, o Platinum É o Bloodborne Três vezes Eu decorei tudo Daquele jogo Joguei com todas as armas Praticamente Fiz e refiz ali Várias coisas que eu nunca imaginava Que eu fosse fazer Num jogo sem nível de dificuldade Então, cara Bloodborne pra mim É um marco na minha vida É um jogo Que teve um significado Pra mim Então Pra mim é o topo É o ápice Do Soulslike É o Bloodborne E Depois é o Sekiro, cara Depois é o Sekiro Eu acho o Sekiro Melhor que o Elden Ring Porque Toda essa ideia De um mundo Que depende só de você Entendeu? Que não existe esse negócio De atributos Que não existe negócio De formação de build Que é tudo Na base da tua habilidade Óbvio que tem uns Exploits ali Que até hoje Não corrigiram E não vão corrigir Mas O universo do Sekiro Eu acho muito massa Cara Eu acho muito massa Os chefes são muito bons Então Eu gosto também Os visuais são mais bonitos Do Sekiro É um jogo mais ágil Entendeu? Inclusive que inspirou Muita coisa No Elden Ring Cara Pra mim O Bloodborne É o top 1 O Sekiro É o top 2 E eu ainda Ousaria dizer Que o Elden Ring Ficaria mais ou menos Assim com Dark Souls 3 Que eu gosto bastante Ah se passou aí também Aí você Pegou um personagem Que não dá pra se Eu sou chato Eu sou chato Com o Elden Ring Eu sou bem chato O meu dilema Ele fica entre O Bloodborne E o Elden Ring Porque são jogos Muito diferentes Pra mim Apesar de serem O Bloodborne Ele é um jogo Mais linear Ele é um jogo Mais contido No sentido De que história Ele quer contar Do que ele quer fazer E eu acho Que ele é Absolutamente maravilhoso No que ele faz Eu acho que minha única crítica Ao Bloodborne É basicamente O fato de que Eu não gosto Como ele lida Com os Os Como é que se chama? Blood Vials Eu não lembro Como é que é em português Os Alguma coisa de sangue Os frascos de sangue Ah é Eu não gosto Do fato de Ele ficar me matando Lá pra tentar Enfrentar um chefe Aí eu vou lá e morro Perdi todos os meus frascos Eu vou lá e tenho que tipo Ou usar uma quantia Que eu tenho guardado Em algum lugar Ou ficar farmando Pra pegar Isso me desgasta Bastante no jogo Sim tem isso Ah é verdade Tirando isso Eu acho que ele é um jogo Irretocável Só que o Elden Ring Eu acho que ele tem coisas Muito legais Que o Bloodborne Não tem por uma questão De estrutura Eu sou uma pessoa Que adora Mundos abertos Nessa pegada Que o Elden Ring faz Que é de você Se perder no mundo E encontrar mistérios E encontrar coisas diferentes E aí conversado Por itens E encontrar novas dungeons E sabe Descobrir coisas Que você pensa Caramba Era pra eu estar aqui E aí você descobre Histórias milenares Perdidas Essa sensação De descoberta E mistério Que o Elden Ring Traz Eu acho que é um negócio Que poucos jogos Me entregaram Com o nível De satisfação Que o Elden Ring Me entregou E a outra coisa É a variedade É um jogo Que eu acho Que mais do que Qualquer Souls Da From Software Ele te dá Muita variedade De abordagem Então eu acho Que nenhum jogo Da franquia Vai te dar Tanta possibilidade De builds De construções De personagens Diferentes Especialmente agora Com o DLC Mano Você luta É com um fundo DLC Pelo amor de Deus Sabe Então você tem Muita variedade De eu quero ser Um arcano Mas que tipo de arcano Você quer ser Ah um arcano De sangue Um arcano De sangue Que lida com dragões Então ele tem Muitas subcategorias Para cada build Sabe Eu quero ser Um guerreiro Mas um guerreiro De fé Mas que tipo de fé Sagrado Não De raio E aí você vai Encontrando Essas subdivisões Dentro das possibilidades Que o jogo Te oferece E aí tem as armas Que são Bom ponto Puta merda É muita coisa É um universo De coisa E tudo isso De forma geral Funciona no jogo Sabe Que pra mim É muito incrível A maior parte A parte esmagadora Das builds Elas são viáveis De alguma forma Então Sei lá Eu acho que Isso é muito incrível Então eu não consigo Definir entre os dois Eu fico Um é incrível nisso Outro é incrível naquilo Eu não sei se eu consigo escolher É muito difícil pra mim Pô É Eu entendo essa dificuldade aí Mas eu vou Colocar o Elden Ring No topo Sinto muito aí pro André Que ficou falando muito de merda Desculpa aí pra você Falando merda Que você adubar a vida Né cara Nossa Boa demais Cara Eu acho que assim Eu acho que Eu não tenho tanto apego Eu amo Bloodborne Mas eu acho que eu tenho Mais apego Por exemplo Ao Dark Souls 3 E eu não tô falando De qualidade Eu tô falando mesmo É de apego Ao Bloodborne Ao Dark Souls 3 E o Sekiro até Eu tenho um relacionamento Mais próximo com eles Eu acho que sim O Bloodborne É talvez ali o segundo melhor jogo Que a From Software fez E eu coloco No mesmo patamar O Sekiro e o Dark Souls 3 Depois logo abaixo deles Mas o Elden Ring Pra mim é supremo Justamente pelo que o Gui falou Das possibilidades Que ele te entrega Sabe O que me encantou Desde o início do Elden Ring É que cara Você é verdadeiramente livre Pra experimentar Um nível de exploração Denso Verdadeiro E criação de personagem Que você define Como é que ele vai ser E cara A praticidade de você mudar Sabe O Gui tava até falando Que ele teve que mudar A build dele Completamente Pra poder enfrentar O último chefe da expansão E isso Me faz feliz A possibilidade Porque você tá acostumado A jogar de um jeito Você joga De um jeito A campanha toda E aí no último chefe Você percebe Que ele tem uma fraqueza Que não tá incluso Na sua build Aí você decide mudar Drasticamente Radicalmente Todos os seus atributos E ainda assim dá certo Então Eu acho que Essa possibilidade Me atrai bastante Então pra mim Eu acho que ele Se tornou melhor Porque eu acho que É o resultado De anos de trabalho Da From Software De projetos E de experiências E eu ainda Fico curioso Pra saber O que o Miyazaki Vai falar Porque ele Já refalou Que ele ainda Não chegou No seu RPG ideal Ele falou que O Alden Wing É um projeto Muito próximo Então Ele fala que O Alden Wing É algo muito próximo Desse sonho dele Mas ainda Que não é O RPG ideal O RPG dos sonhos dele Então poxa Curioso pra ver Isso aí Como é que ele vai tratar Mas eu Particularmente Defino o Alden Wing Como o melhor projeto Da From Software Pô É isso meus amigos Destrinchamos tudo Obviamente Não dá pra Destrinchar Tudo Desse jogo Mas a gente Fez o nosso melhor E estou satisfeito Estou feliz Com tudo que a gente falou Com o que a gente conversou E queria agradecer A parceria aí do Gui E do André Que participaram Desse Games Pra Sempre De Alden Wing E tava com saudade De falar Só de um jogo Especificamente E foi muito bom Trazer gente Que manja desse game Pra falar sobre ele É isso Obrigado viu Pela parceria de vocês Vocês são feras Vocês são top Parabéns Pô Valeu pessoal Agradeço aí também Pelo convite É muito bom Falar de jogo bom Especialmente E até fica a recomendação Cara Vão jogar Alden Ring Vão conhecer Vão ver o que o pessoal Tá comentando na internet Vão acessar vídeo no Youtube Tem muita coisa boa Tem muito conteúdo De qualidade mesmo Falando desse jogo E ajudando a galera Que tá começando Porque com certeza É uma porta de entrada Pra muita gente É isso então Valeu Gui Valeu André A gente fica muito feliz De ter feito esse Games Pra sempre E já deixa Aqui o convite Pra compartilhar Esse episódio Com a galera Porque eu tenho certeza Que quem gostou De Alden Wing Vai gostar ainda mais De ver algumas Outras visões Que nós tivemos E quem ainda não conhece Essa grande obra Pode curtir Vendo esse podcast Então é isso Obrigadão Gui Valeu André Valeu pra você Que tem acompanhado a gente A gente se encontra Muito em breve Valeu Tchau 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 Tchau